O Pupi escapou, e vai tentar se esconder em algum lugar durante o vídeo. Fique atento e tente descobrir onde o Pupi vai aparecer. Descubra a resposta no final. Encontre o Pupi. Funny Faces. Fazendo caretas. Adivinha o animal. Você sabe dizer qual animal é este? Dica 1. A última letra é... É. Dica 2. Este animal é uma ave. Dica 3. E a primeira letra é... C. Tempo. E aí, você conseguiu descobrir? A resposta é... Cisne. O que é o que é? O que é o que é? Tem na água, tem no sal, mas não tem no tempero. A letra A. A letra A. T.V. Animal. Cisne. Quem não conhece a história do patinho feio, que cresceu e virou um belo cisne? Os cisnes são as maiores aves voadoras, apesar de passarem grande parte do tempo nadando, ou próximo a regiões com água, onde constroem seus ninhos. Podem medir até 1,50 metros de altura e pesar até 15 quilos. Seus pés têm membranas natatórias para ajudar a nadar, e as penas ficam protegidas contra a água, graças a um óleo que eles produzem. É comum ver eles bicando o corpo todo, ajustando as penas e garantindo estarem sempre protegidos e bonitos. Existem diversas espécies de cisne. O cisne trobeteiro é a maior ave aquática, pode chegar a 1,70 metros de comprimento. O cisne branco também é bem grande e pesado. Todos têm em comum o pescoço longo. O cisne costuma se alimentar de plantas aquáticas, sementes e pequenos invertebrados encontrados nas margens dos lagos. Tem o hábito de revirar folhas do fundo de lagos em busca de alimentos. Durante o inverno, quando viajam para um clima mais quente, costumam viajar em grupos, e atingem velocidades de até 100 quilômetros por hora durante o voo. O cisne é com certeza um animal incrível. Jogo da memória Olhe com bastante atenção onde estão cada um dos pares a seguir, e memorize a posição do máximo deles que você puder. Ao final do tempo que está na tela, você terá que lembrar a posição de um destes pares. Será que vai ser fácil? Será que vai ser difícil? Como está sua memória? Conseguiu decorar todos? Já posso perguntar? E no desafio de hoje, quero saber onde estão localizados estes dois. Prontos? 3, 2, 1 E a resposta é O sapo poliglota ensina O sapo é O sapo polídos Octo? O sapo polÑ separated O sapo polêm O sapo polêm O sapo polêm O sapo polêm Fly, fly, volar, volar, nadar, swim, swim, nadar, 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 bonito, pretty, pretty, hermoso, hermoso, pescoço longo, long neck, long neck, cuello largo, cuello largo, grande, big, big, grande, grande, pesado, heavy, heavy, pesado, 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 cisne, ave, voar, nadar, bonito, pescoço longo, grande, pesado, swan, bird, fly, swim, pretty, long neck, big, heavy, cisne, pájaro, volar, nadar, hermoso, cuello largo, grande, pesado. Você conseguiu encontrar o Pupi? Hoje ele apareceu três vezes. Vamos rever agora onde o Pupi esteve. E por hoje é só pessoal. Até o próximo Bagunça!